No Porta Sina, com a placa aqui, trabalha diretamente do saco de todos os membros aqui, por facilidade, com a DEMBG, de Fundação Facilidade Deportiva, a ordem afrocurada. Nosso mestreiro vai jogar futebol caba na Corçou, isso aqui custa 40 mil florins para a seleção de Aruba vai jogar na Corçou, passou em Noporonga na França Figueroa, em Noporonga na Guiarmo Próspero Trinidade, passou com a CACAF, cura e facilidade, passou, nós não está cumprindo o requisito básico para organizar o webinar internacional. Agora, na Corçou, ela custa nós, como país, 40 mil florins, agora a seleção manda cobrança para nós, como governador, nós mandamos para a Loto, passou, não está suposto de manter a facilidade, Loto precisa nós também, ou não vai pagar. Não somente dois compreendimentos aqui, senão outro compreendimento deportivo está de mal estado. Agora, eu vou mirar, e eu vou publicar também, tudo é prova na A, que passou, ora me mencionar, e ora me denunciar algo, está passou, eu me tenho, é prova de G. Agora, eu me estou visando durante a conferência de prensa, e me está aí, publicar tudo é artículo na A, que, dentro dos meios de comunicação, para o pueblo ser conhecido, e o UAC, quem está, está Liyanga, está KOK, está Faneit, está Campo, e quando está por, por meio de uma carta de um abogado, por intimidar, por amenazar, por silenciar, maneira de uma coisa, Então, eu tenho que parar de denunciar as coisas aqui. Então, eu não quero que nem qualquer membro da AFP aproba o que está passando na Fundação Loto para Deportes. Então, muitas coisas passam na utilidades, muitas coisas passam na gobernação, e muitas coisas passam na Fundação Loto para Deportes. Então, esse tipo de ato aqui, não tolera como gobernador. Então, esse tipo de maneira de gobernar, esse tipo de caracterizar o partido da AFP como um governo corrupto. Mas o governo aqui, a gente não tolera o tipo de manejo aqui. Então, eu tenho que pedir durante a reunião para, por favor, entregar na retiro. Mas, lamentablemente, se não diz de outro, se não diz de um dia mais, Mas, o abogado, provavelmente, não tolera como uma corte. Depois de um dia, be my guest, não é mais de um dia. Mas, nenhuma gente está silenciando, nenhuma gente está estrobando para denunciar esse tipo de vagamundaria aqui. E toda semana que eu sigo, eu vou denunciar um para um, e eu vou convencer que, no momento em que o juiz vai dizer uma sentença, Então, depois de quatro vezes, que eu sou persuasivo para a gente, que não está ganando a corte também, e eu vou falar, Por fim, deportista nang, tawardo, libera, e sequestrador na gente de loto para deporte.